Uou, uou, uou! Seja bem-vindo ao Missão Musical, amiguinho! Eu sou o Gabriel Camargo, empreendedor artístico, e a missão de hoje é fazermos esta análise, esta filosofia de bar, The Rolling Stones, a live do Look at Home, the Global Citizen. Jabá! Gente, ó, agora me deram até ficha. Recado de hoje, o que eu tenho que dizer? Que 19 de maio vai ter uma live às 20 horas gratuita, vai ser obviamente online. Aqui embaixo vai ter o link pra você se cadastrar, vai ser uma live onde eu vou explicar qual foi a estratégia que a gente usou pra conquistar aí 150 mil inscritos em 10 meses, em um ano. A gente replicou isso duas vezes, né? Em 2018 e 2019. E aí nessa live eu vou falar tudo sobre o YouTube, como funciona. Caso você queira ser um YouTuber, você tenha o sonho de ter um canal, bombar, ficar famoso, e ainda ganhar dinheiro com isso, te pagarem pra você ser famoso, vai lá, se inscreve com o link e aí a gente conversa lá. Acabou o Jabá! Então bora lá, gente! Se inscrevam no canal, ativem o sininho e bora lá! Porque aqui Missão Dada É Missão Curtida Todo mundo pronto? Ok. Wow. E... O Mick Jagger tá de Gibson O mais engraçado é que agora, com as lives, você vai vendo como que é o canto de cada um, né? É verdade. Você vai vendo... A casa de cada um, eles estão, né? A casa de cada um, o que cada um bebe, o que cada um consome. Meu Deus. Primeiras impressões. Primeiras impressões é que tá desincronizado. Tá tudo desincronizado! Meu Deus, como não estamos preparados pra live! Além da gente não estar preparado pra isso, né? Aqui no Brasil, principalmente. E olha que eles estão lá fora, né? A internet deles é infinitamente melhor. Como que é interessante a diferença dos cantores que a gente tá acostumado a ver, né? Cantando em versões de estúdio ou mesmo em shows ao vivo, que é tudo pré-gravado. Sim, muito, muito. Ou refaz a voz. Aí quando eles vão fazer ao vivo, realmente é ali que você vê onde o filho chora e a mãe não vê, né, cara? Exatamente. Eu vi cada um uma live de artista grande, mas desafinando horrores. E a galera do sertanejo, além da dificuldade, ainda bebe, né? Pra caramba. É verdade, chega no final com aquela belezura. Que eu amo você. Obrigado. É uma coisa linda. Comente aqui embaixo, amiguinho e amiguinho do Missão Musical, as suas primeiras impressões. Eu quero ver a hora que entrar a câmera do Charlie ali, com a batera. Aí não vale, hein? Hã? Rolando um som de batera, mas não tem batera aí, né? Isso aí é uma pré-gravação, né? Sim. Ah, inclusive a gente falou já sobre playback. Tem até um vídeo explicando o que é playback, porque a galera assimilou o playback como se fosse algo ruim, como se fosse uma muleta, no sentido de que as pessoas precisam do playback pra cantar. O playback, como o próprio nome diz, é somente uma música que tá sendo usada de fundo. Ele pode ser usado pra várias razões. Tanto pra cobrir quando o cara não canta bem, como pra suporte pra várias outras coisas. Hoje em dia, em estúdio, na produção de uma música, às vezes a gente grava cinco, seis guitarras. Às vezes grava, tipo, duas linhas de sanfona, teclados, vários teclados. E às vezes pra reproduzir isso ao vivo, a galera teria que colocar num palco, tipo, 15, 20 músicos. E às vezes não é viável, né? Pra você levar uma estrutura dessa num show. Pra maioria dos artistas, principalmente os que estão começando. Você acompanha bastante o Rolling Stones, Fonza? Cara, eu conheço pouca coisa de Rolling Stones. Eu sou um fã de rock'n'roll, mas eu gosto de algumas outras bandas. Mick Jagger tem uma coisa que é interessante, né, cara? Ele não dá... Ele seria um cara super difícil de... Aliás, ele não deve ser afinado, né? Assim, no programa, vamos dizer, que a gente afina a voz dos artistas hoje. Pra ele seria extremamente difícil, porque ele meio que não dá a nota. Ele meio que navega entre... Ah, sim, 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 sim. Sim. Ele canta sempre assim, cara. Tem uns portamentos... É, mas é um cara que tem uma... Aquilo que a gente fala, né? Um protomelismo. Assinatura vocal, né? Você ouve e você fala. É o Mick Jagger. E como é datado, né, Fonza? Você pode dizer o que for, mas como o conceito artístico, ele é de alguma forma, ele é datado. Tipo, eu ouço isso e pra mim, pra meu ouvido, soa pra época do Rolling Stones, sabe? Pra época de ouro, digamos assim. No caso da música, o que data a música são as limitações que eles tinham na época da gravação. Por exemplo, os Rolling Stones são da década de 60, né, cara? Eles começaram lá atrás. E lá a galera gravava em quatro canais. E vinha fazendo overdub. E aquilo gerava uma deteriorização. Não sei se existe essa palavra. Opa! Então. O som acabava ficando com algumas características que hoje em dia... E como a gente aprendeu a ouvir desse jeito, entendeu? Hoje em dia isso soa meio que remetendo àquela época. Sim. Sim. E até a voz, os recursos técnicos, sabe? Gente, às vezes vocês pensam que eu não tô vendo o clipe, mas quando eu olho pra cá tem um monitor aqui que eu vejo, tá? Dá pra ver nos dois lugares. E como que fica datado a própria escolha do conjunto de técnicas vocais que vão ser utilizados pra interpretar aquela canção. Sim. Sabe? Tem coisas que você ouve e fala, mano, é daquela época ali e boa. É. Sabe? Esses vibrato longo que tem modão. Sabe? É muito característico. Sim. Isso é muito louco, né, Fonza? Eu tô lembrando de uma coisa, uma outra curiosidade, uma particularidade que faz parte, é uma assinatura dos Rolling Stones, é o Charlie Watts, que é o baterista. Ele, em algumas músicas, ele toca, cada vez que ele bate, ele tá fazendo a levada no chimbau, cada vez que ele bate na caixa, ele para a mão do chimbau. Ah, é? Entendeu? Mas será que... É, eu acho que é um defeito dele. Mas virou uma assinatura do cara, né, bicho? Sim. Vamos ao veredito. Queremos saber se você deu ou não estrelas. Fábio Fonzari. Ah, eu não dei estrelas, cara. Não deu estrelas. Por que não deu estrelas? Eu não sou muito fã de Rolling Stones. Quem gosta de rock vai querer me matar agora. É, mas é o que eu te haraco e você, Fonza? Ah, cara, não é porque eu gosto de rock, eu tenho que gostar de todo rock. Ah, tem que gostar de todo rock, Fonza. Sertanejo gosta de todo sertanejo. Não. Funk gosta de todos os funk. Aonde você viu isso, bicho? É, gosto pessoal. Mas a música não, sei lá, eu acho que não foi... Uma boa escolha de repertório. Exatamente. Enfim, também não dou estrela, apesar de ser uma música muito legal, mas eu, digamos, eu dou estrela para a causa em si, de ficar em casa, de produzir, de... Eu acho legal quando os artistas que não precisam mais de visibilidade, não precisam de defender uma causa para, de alguma forma, entrar na onda, mas topam. Tipo, o que eles precisam? Já era, é, sabe? Já conquistou tudo que podia conquistar, são bons e, tipo... Não precisam provar mais nada para ninguém. Exatamente, não precisa provar mais nada para ninguém, não precisa de abraçar causa nenhuma. Não que os artistas abracem causa só para se aproveitar. Claro que tem de tudo nessa vida. Existem pessoas legais e pessoas más, pode ser artistas, pode ser, pode ser quem for. Mas eu acho legal quando os artistas que, de alguma forma, Lady Gaga, por exemplo, fez isso. Tipo, Lady Gaga já conquistou coisa pra caralho, mas foi lá e está encabeçando a coisa e fez acontecer. Então, para isso, eu acho muito legal. E, calma, antes de você sair, amiguinho, você precisa se inscrever neste canal, ativar o sininho, porque é muito provável que o react que você está pensando, que você gostaria que nós fizéssemos, nós já fizemos. E você só não sabe porque você não ativou o sininho. Então, clica ali no se inscrever, ativa o sininho. E lembrando, aqui embaixo tem o link para você ir lá e participar da live, que vai ser uma aula sobre YouTube, que vai ser gratuita. Aqui tem o link, vai ser dia 19 de maio, às 20 horas. As vagas são limitadas, porque eu não sei direito qual plataforma que vai ser usada ainda. Lembrando que nós estamos em 2020, né? Porque senão você fala sem um ano. 19 de maio de 2020. Aliás, pode ser que hoje seja dia 20. Pode ser que hoje seja dia 21. Enfim, de qualquer jeito, clica no link aí, que o que tiver que acontecer, vai acontecer a hora que você clicar no link. Exatamente. Gente, é isso. Beijo na alma, paz e espírito, vão com Deus. Aqui tem o playlist de vários directs que já fizemos e é isso aí. Valeu. Valeu, gente. Acabou. Fiquem agora com o Fábio Ponzari cantando The Rolling Stones. Cantando The Rolling Stones. I can't get no satisfaction. É isso aí, ó. É isso aí. É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri